Magali, sabe qual é a qualidade que eu mais admiro em você? Qual? A descrição. Não, hoje eu vim discretíssima, Karine. E você toda no preto, toda trabalhada no preto, resolvi vim discreta. Eu tô muito chamativa hoje. Não, você tá uma coisa assim, segunda-feira, que é aquela coisa mais... Tô cansada, tô fechada. Pois estavam me chamando de viúva negra, tu acredita? Viuva negra, amor de Deus. Maligna assim. Olha a cara da apresentadora de Maligna. Eu já resolvi vim toda colorida. Aí disseram, Magali, você tá de quê? Deixa eu dar o close dele, uma sandalinha menina. Eu te realizo. Ai, que joelho é esse, gente? Ok, o corpão dela malhando pro verão. E a cara de arara. Magali, você veio de quê hoje? Perguntaram, né? Eu disse de arara, com minha foto na estampada. Mulher, olha, como eu sou venenosa e hoje eu tô de preto, eu vou dizer o que é que estavam dizendo. Sério? Antes de eu chegar aqui... E você tava parecendo aqueles siga e pare que fica na BR quando tem obra. Olha, aqueles cone, é não? É, mas siga e pare, que o povo não se veste de laranja. Eu mal cheguei no estúdio, já tão me soçando, minha gente. Ai, mas eu vi um pouco o RTC também. É, é a cor da rede tambaúda de comunicação. Final de semana maravilhoso, a pele renovada, toda trabalhada. E vamos embora, né, gente? Ó, beijo. Beijo, todo mundo tá ligadinho no tambaúda. Eita, a cara, não. Eu não queria. Agora ficou. Deixa essa tela, gente, povo de casa, comparado. Tá a cara da Magali Mel. Ai, minha gente. Realmente. Eu soube disso, dentro do ônibus o boy disse, Marina, eu disse, não, Magali, tudo no M. Mas olha aí o cabelo, a tendência, ó. E a pose que ela tá assim, ó. O certo no guardião. Idêntica, impressionada aí, como estão parecidas. Ó, só que eu tenho mais boca e ela tem menos boca, né? Exatamente. Mas o corpo, o cabelo, tudo. Cara, a mesma coisa. Idêntica, eu tô impressionada. Você tá impressionada? Ei, tem babados hoje. Tem, minha filha, o que mais tem é babado esse final de semana. Eu tô em choque. Eu vou logo dizer, a história da família safadão não terminou. Não termina nunca. Não termina nunca na vida, Karine. Dessa vez, dessa vez não, sempre, foi a mãe dele, né? A famosa Dona Bill. Dona Bill, mulher. É a sogra. Ela fez quase cinco minutos de stories só detonando a Milady. Agora assim, eu acho que é muita paixão pela Milady. Mulher, eu acho que isso devia ser algo fechado pra eles. Quando dizem que quando tem muito ódio é porque existe muito amor. Muito amor, né? A pessoa não esquece. Então, pra abrir logo essa hora da maga... Rasga, rasga. Eu vou mostrar pra vocês. Sim, ela apagou. Ela fez essas quase seis horas de stories, mas depois apagou. Arrependida. Como se ninguém tivesse salvado, né? Como se não tivesse salvado. Apagou antes do tempo. Mas a gatinha aqui é esperta. Quando eu ouviu, eu disse... Ai, Dona Bill reclamando. Salvei todos. E vou mostrar alguns aqui, né, diretor? Porque o completo vocês vão ver. É isso mesmo? No portal T5? No portal T5 tá completo? Pronto. No portal T5 tá completo. Aqui a gente vai mostrar... A gente vai mostrar um trechinho pra deixar vocês com água na boca do veneno da Dona Bill. Mãe do safado. Olha a cara dela, minha gente. Salta um pouquinho desse vídeo. Como é que tu pede paz e faz um negócio desse? Tu sabe que eu conheço todo o teu jogo. Tu sabe que eu sei. E ainda tem muito mais áudio, muito mais horrível pra ser solto ainda. Tu quer mais ainda? Não tá conformada ainda não? E tem mais. Se você é mãe, eu também sou. Sabe o que é que eu vou fazer? Se você não se aquietar, eu vou é de loja em loja onde você faz propaganda. E eu mesmo vou com seus áudios, mostrar seus prints, suas coisas, tudinho. Ou você fica quieta de um jeito ou você vai ficar de outro. Então, eu não vou me calar. Atenção, Cabrini, Léo Dia, Livre Andrade, outros programam. Vejam. Vejam a pessoa que está por trás dessa... Tudo muito lindo. Os comentários muitos bons. Mas, infelizmente, tem um grupo comandado. Vocês sabem por quem, né? Por Milady. E foram, agora, atacar as pessoas que entenderam a verdade. Começaram a seguir. Começaram a fazer comentários bons. E estão sendo ameaçados. Gente, esses réteres. Esses fake. Esses imundos. Vai viver a tua vida, mulher. Tu é jovem. Pelo amor de Deus. Cadê a paz que tu pede? Cadê a paz que tu quer? Cadê a paz que tu pede? Cadê? Me diz onde é que ela está. Onde é que ela está? Não venham me pedir para me calar. Porque eu não vou me calar. Vão cuidar da diva de vocês. Vão lá. Ela hoje está sendo coroada. Vão lá. Parabéns. Graças a Deus. E eu não vou me calar. Eu quero paz. Muita paz. Mas, de verdade, se você continuar fazendo o que você está fazendo, eu não me calo. Eu acho que nenhum dos dois lados querem paz, Jair. Agora, assim, eu gosto da Milady. E eu acho, assim, ela ainda está insistindo em algo que já deu, amiga. Eu acho que é isso. Ela fica batendo na mesma tecla. E a mãe também. Agora, olha, nesse vídeo completo... Se cada um fosse cuidar da sua vida... Pois é, trabalhar, deixar acontecer. E ignorar, e acabou. Mas não se esquecem. Não, não. Nem de um lado, nem de outro. Não se esquecem. Pois é. E nesse vídeo completo, lá no Portal T5, Karine, eu contei. Eu acho que ela falou uns 40 assim. Eu não vou me calar. Uns 40 vezes, mulher, no vídeo. A véia está... É muita raiva. É muita raiva. É muita raiva. E, assim, foi no dia que a Milady estava sendo coroada na escola de samba. E ela alegou que a Tiane fez uma propaganda e tal. E foram atacar no poste da Tiane. Então, segundo ela, foi a mãe do da Milady. Né? Enfim. Olha, é o seguinte. Enquanto a Maga prepara a próxima fofoca, eu vou trazer agora um recadinho. Que ficou pra...